Se você tem doutorado, ou você está terminando seu mestrado, ou você é semi-alfabetizado, ou você não sabe nem ler, francamente, também não faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. A cor de sua pele, se você é hétero, se você é homo, não importa, nesse caso que eu vou falar agora, absolutamente nada, a não ser se você tiver a resposta para essa pergunta. Mas essa resposta não pode ser racional, essa resposta tem que ser uma resposta que venha do fundo das suas entranhas, do fundo da sua convicção. Outro detalhe importante, que para essa questão que eu vou falar hoje, pouco importa se você tem 15, 14, 13 anos, ou se você tem 80, 70, 90 anos, não importa, não importa mesmo, porque eu quero falar de uma coisa chamada realidade espiritual. Deus colocou no meu coração um incômodo imenso essa semana toda, dizendo assim, Wellington, domingo meu filho, eu não quero que você fale dos manifestos, domingo eu não quero que você fale de política, eu não quero que você fale de economia, eu não quero que você fale de nada do campo existencial, domingo eu quero que você dê uma sacudidela, num monte de gente que está vivendo a vida, achando que a vida se limita a fazer concurso, a estudar, a fazer mestrado, a crescer, a progredir, e não está sacando que a qualquer momento, a qualquer momento, eu vou convocar. Eu vou convocar para vir se encontrar comigo. E aí você já pode ir respondendo, ah, mas eu não creio. Maravilha. Então, eu quero aqui evocar Conceição. Ela está em São Paulo com o Pedrinho, mas eu aprendi uma coisa com Conceição, que nunca mais eu vou esquecer. Conceição diz que o pastor dela, lá em Fortaleza, quando ela ainda era criança, o pastor dela dizia assim, presta atenção nisso, ele dizia, olha minha gente, eu já disse isso aqui, existe 50% de chance do céu, de Deus, da Bíblia, paraíso, fé, tudo isso ser um monte de porcaria. 50% de chance de nada disso existir. Mas existe 50% pelo menos de chance, de que fé, de que Deus, de que céu, de que vida eterna, de que paraíso, existam. E aí a grande questão que fica é, se os 50% que apostam que essas coisas existem, estão certos, como fica você que não crê? E aí você pode me fazer a mesma pergunta, mas pastor, e se os 50% que são ateus, estiverem certos, de que essas coisas não existem, nós perdemos tempo? Não, aqui eu respondo com o Billy Graham. Billy Graham dizia, se o céu não existir, se Deus não existir, se a Bíblia não existir, se tudo isso for balela, eu me tornei um ser humano melhor. um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um companheiro, uma companheira melhor, um cidadão melhor. Então, no fundo, no fundo, se você está naqueles 50% que creem, você não perde nada, porque ainda que não exista, você ganhou. Mas a pergunta é, se você estiver do lado dos que não creem, e essas coisas existirem, quando você fechar os seus olhos, o que vai acontecer com a sua vida? Como vai ser? O que é que você vai fazer? Deixa eu lhe dizer porque que o meu coração, que já havia incomodado no início da semana, na sexta-feira, acabou de arrebentar. Gente, vocês sabem que o Rodolfo é autista, então, eu nunca vou dizer para o Rodolfo, não faça, sente, não deixe ele entrar, eu não vou fazer isso. Tudo bem, Rodolfo? Está transmitindo o culto? Hoje está transmitindo por quais rádios? Está na rádio também? E a televisão também? Maravilha. Posso continuar pregando, Rodolfo? Maravilha. Deus abençoe, Rodolfo. Você está bonito, viu? Tchau, Rodolfo. Tchau, Rodolfo. Tchau, Rodolfo. Rodolfo é o autista mais inteligente que eu conheço, gente. Ele é apaixonado por mulher bonita. Impressionante. Impressionante. Ele está indo para o outro lado da rua e vai ficar lá até terminar o culto, transmitindo. E se você acha que ele não entende nada, quando terminar o culto, fique do meu lado, que você vai ver o que vai acontecer. Ele vai me procurar para me pedir a agenda da semana. E ele já começa dizendo assim, domingo que vem é missões, não é? Eu digo, é. E vem o pessoal da grota do Rafael, não é? Uhum. E se o Guilherme e Calinca estão chegando, né? Uhum. Ele ouve tudo e transmite tudo. Fantástico. Voltando para onde a gente estava. Eu quero lhe fazer a pergunta mais básica dessa vida. Mas lhe dizer por que eu quero fazê-la. Sexta-feira, Elias e Vânia fizeram um jantar para receber a minha ódia. Eu fui. Maravilhoso. Degustei um bom vinho. Comi salmão. Foi um momento fantástico. Mas quando eu já estava perto de sair, o Elias me disse assim. Essa semana, eu participei do sepultamento de um colega delegado da Polícia Federal. Um linfoma acabou com a vida dele em questão de meses. Sabe qual a idade desse rapaz? 38 anos. Eu que já tenho 43, fiquei mexido. Mas naquele instante, o que eu fiquei pensando, Carminha, foi. Com quantos anos uma pessoa morre? Ela tem que ter quantos anos? O Felipe só tinha dois. Um louco, insano, tomado pelo demônio, sequestrou a vida dessa pequena criança de dois aninhos e tirou a sua vida. Esse jovem delegado, que eu não sei o nome, de 38 anos, pleno na vida. Já pensou quanto ele ganhava o status? Delegado federal, no ápice da carreira, um linfoma veio e botou tudo por água abaixo. Ponto final, acabou. A pergunta que eu quero lhe fazer básica nessa noite é muito simples. Aonde você vai passar a vida eterna? Tudo bem, você volta à questão. Você é daqueles que não acreditam nisso, em vida após a morte. Ok, ok. A grande pergunta é, e se existir? Porque se não existir, 50%, está resolvido. Você e eu vamos virar nada. Tudo que a gente viu, toda a poesia, todos os cheiros, todos os aromas, todas as paixões, todas as alegrias, todas as tristezas. A gente morre e vira nada. Ok. Mas e se existir? E se houver um Deus? E se houver vida após a morte? E se houver um outro lado? E se Deus estiver lhe convidando nessa noite, para começar hoje, a construir a sua caminhada? A sair da dúvida? A sair do, ah, deixa para depois, eu estou cheio de saúde. Eu vou pensar sobre isso, pastor, estou no melhor momento da minha vida. Você vai deixar para pensar isso quando? Ou você acha que é você que controla isso? Eu quero ler um versículo para você, que está em Apocalipse. Esse versículo é muito básico, inclusive muito conhecido até. O capítulo 3 de Apocalipse. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. E eu queria que você lesse comigo, se for possível. Nesse capítulo 3, eu não vou ler o texto todo, mas eu quero lhe chamar a atenção especificamente, por versículo 19, 20 e 21. Porque meus irmãos, tudo da minha vida, tudo que eu sou hoje, começou por um culto como esse, em que o pastor me perguntou sobre isso. E quando ele me perguntou sobre isso, eu com 15 anos, eu não sabia responder. Vou para o purgatório? Era uma possibilidade, a minha religião me ensinou isso. O problema é que a Bíblia não fala de purgatório. Com todo o respeito da minha alma, eu não uso uma cruz por nada. Eu não digo que isso é ecumênico, de brincadeira, mas é ecumenismo, não é concordar com tudo. É ecumenismo, é dialogar e respeitar, mas não é aceitar tudo. Eu não creio em reencarnação. E por que eu não creio em reencarnação? Porque a Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia não fala de reencarnação. E como cristão que eu sou, e acredito na palavra da Bíblia, é uma questão só de fé religiosa. A minha religião, a minha fé, me leva a crer em ressurreição. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. Agora, pode ser que tenha, pode ser que tenha, de repente está nos 50%. Mas a grande pergunta que fica, creito, é, se a reencarnação é uma realidade, para que Jesus morre na cruz? Porque o que é o processo reencarnatório? Vocês sabem para que é? É para que você vá evoluindo. Eu, Wellington, já fui muitas vidas, e olha, se eu sou essa figura cabulosa, chata, agora, vocês imaginam, há quatro vidas atrás, eu devia ser o cão chupando manga. Não, porque eu sou chato, gente. É que vocês não me conhecem em casa. Quem me conhece não me compra, e não me leva para casa. Não mais para um jantar. Então eu tenho a possibilidade de ter mais umas quatro reencarnações. E depois dessas quatro reencarnações, eu alcanço um ápice, e finalmente eu retorno para a fogueira maior, que é a chama divina. Ora, se há esse processo quase que natural de morrer e retornar, morrer e retornar, para que que Jesus de Nazaré morre na cruz do Calvário? Questão básica. Questão básica. Se há essa possibilidade, não precisava de um sacrifício tão grande, de alguém tão puro, passar no nosso lugar. Veja, eu estou tratando de coisas de fé. Eu não estou falando de física, não estou falando de geografia, de história. Eu não estou falando de filosofia, estou falando de fé. Fé é essa coisa maluca mesmo, cara. Não dá para provar. Fé é aquele lance, eu creio ou não creio. Fé é essa coisa de você se jogar, e deixar ver o que é que vai rolar. Isso é fé. Eu me joguei nesse negócio quando eu tinha 15 anos de idade. Lá se vão 28 anos da minha vida. Eu honestamente não me arrependi até hoje, um minuto sequer. Não, crise eu já tive, crise de fé. Será? Mas me arrepender do que eu fiz? Não. Porque tudo partiu dessa pergunta. Quando eu fui indagado, no meio de muita gente, num culto como esse, eu não sabia o que responder. Hoje eu sei. Pela fé, eu sei o que responder. Pela fé eu respondo assim. Se eu morrer agora, eu estou seguro nos braços do meu Senhor. O que significa isso? Céu, paraíso, dormir, acordar, vai direto. Eu lá sei. Eu só sei que ao fechar os meus olhos aqui, eu creio pela fé que os abrirei um dia na presença de Deus. Prove! Deixa eu morrer primeiro. Como é que eu vou provar? Eu não tenho como provar. E se provar, não é fé. Fré é exatamente essa coisa. É você se jogar sem ter como provar nada. Você já parou para pensar o que é você talhar uma vida inteira em cima de uma história de fé? Foi o que eu fiz. Essa conversa talhou toda a minha vida. Essa conversa tem dirigido toda a minha vida por acreditar que há um Deus vivo, poderoso, que me ama e que me convida a morar com Ele. Eu tenho conduzido a minha vida. É, nem existe. que beleza! Mas está sendo bênção para mim. Eu creio nesse negócio. E por que eu quero ler isso para você? Para em nome de Jesus. Eu peço a você que veio visitar a gente. Por favor, por favor, pare um minuto. A vida não se resume a estudar, a trabalhar, a ganhar dinheiro. A vida não se resume a simplesmente ir vivendo. Tem que se preparar porque o dia e a hora ninguém sabe. eu não sei você, mas eu não quero deixar essa responsabilidade por minhas famílias, por meus pais, meus amigos. Não, vamos para a missa de Wellington. Para quê? Para a gente rezar bem muito para ver se ele sobe. Eu não. Já basta trabalho aqui. Eu quero estar seguro nos braços de Deus. E esse texto é muito simples porque ele diz o seguinte, capítulo 3, 19. Eu repreendo de Apocalipse, último livro da Bíblia. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu eu vi pastor Caio Fábio uma vez dizer assim, se você está sendo disciplinado por Deus, faça uma festa. Porque Deus só disciplina aqueles a quem ele ama. Depois o texto continua e diz, por isso, seja diligente. Alguém tem outra palavra para diligente aí? Seja o quê? Zeloso. Zeloso de quê? Da sua fé. Da sua vida. Não viva de qualquer jeito. Olha a palavra seguinte, seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se. Mas pastor, nunca matei ninguém não. Nem eu. Só de raiva. De raiva eu já matei muita gente, não vou negar. Nunca roubei. Já roubei, batom garoto no supermercado, não vou negar. Tá bom, vou confessar, roubei também um negocinho que tinha uns brinquedinhos, levei uma surra da gota da minha tia. Nunca mais eu roubo um negócio daquele. Porque o tamanho do negócio não compensava a surra. Não, já pisei na bola um bocado de vezes, já, já, já. Mas em todas as vezes eu pedi perdão ao Senhor. De todas as vezes eu pedi misericórdia de Deus. De todas as vezes eu chorei no altar do Senhor. De todas as vezes eu disse pra Deus, Senhor, não sei porque você continua me amando. Não sei porque você continua me esperando. Porque eu no seu lugar não me esperava mais. ainda bem que eu não sou Deus. O versículo 20 é só esse, esse é o destaque que eu quero fazer. Eu estou à porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar e eu vou preparar uma ceia e eu vou fazer uma festa com você. Engraçado, Carlos, que eu pensei em começar essa mensagem e eu ia dar o título dessa mensagem de check-up. Eu ia começar falando assim, como é que está seu coração? Você tem feito eletrocardiograma? Você tem comido menos gordura? Você está caminhando? Eu ia começar essa mensagem falando de saúde e do coração, Sandra. Para mostrar o quanto a gente gasta tempo cuidando do corpo, corpo que a Bíblia diz que vai virar o quê? Pó. E quão pouco tempo a gente investe hoje para se preparar para a eternidade? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso aqui depende da idade. Isso é para qualquer pessoa. Irmãos, o Deus dos cristãos é esse Deus esquisito. Porque Deus de religião nenhuma vem à sua criatura pedindo licença para entrar. Normalmente, os deuses de todas as religiões, eles fazem o quê? Eles pisam, eles matam, eles recebem oferenda. O Deus do cristianismo lá em Êxodo e a velha já se revela assim. Eu ouvi o seu grito, seu sofrimento e eu desci. Eu desci. O Deus dos cristãos desce. Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus sendo igual a Deus, não se considerou igual a Deus. Foi o que ele fez? desceu, se tornou homem, depois se tornou escravo e depois se tornou escória. Vitor, o Deus do cristianismo é um Deus que desce. É um Deus que em Apocalipse vai bater na porta, pedir licença para entrar, para fazer morada. A outra pergunta que eu queria fazer nessa noite era exatamente quem é o dono do seu coração? Quem é o dono do seu coração? Irmãos, quantas vezes você e eu já entregamos o nosso coração para gente que não valia nada? Gente que usou o nosso coração, machucou, feriu, maculou e jogou sujo, deixou a gente mais quebrado que arroz de terceira. Deus não quer usar você. O que eu quero terminar lhe dizendo é, sabe para que ele está batendo na porta do seu coração? Para lhe fazer um convite. veja o versículo 21 ao vencedor e vencedor aqui é aquele que abrir a porta. Se você ouvir e abrir, a Bíblia diz que Deus vai entrar e ele vai entrar e vai fazer morada. Ele vai entrar e vai começar a ficar íntimo o seu. Irmãos, quando eu tinha 15 anos Deus era um símbolo religioso. Deus, eu chorava toda semana da paixão com o filme de Jesus. Mas eu também chorei com gosto. Na verdade, qualquer filme romântico eu choro. Mas quando eu entendi que aquele troço não era um filme, que aquele troço era uma realidade bíblica e que aquilo foi por mim, eu abri a porta. Porque como não abrir a porta para alguém que me ama? Como não abrir a porta para alguém que quer entrar, não é para bagunçar a minha vida, quer entrar para arrumar a minha vida. Quer entrar, não é para ser um chato, não é para ser um fiscal, um sensor, não coma, não beba, não toque, não suba, não vá. Não é isso, quem faz isso é a religião. Deus não quer fazer isso, o que Ele quer fazer é morada. Ele quer sentar na mesa com você. Olha a mesa de novo. Aleluia. Cara, não me pergunte porque eu estou lhe pregando isso, porque eu já creio nesse negócio, então para mim se você não crer é problema seu, mas eu creio. Eu acho que o Espírito me impeliu essa semana para falar sobre isso, para tentar dizer para você que já carrega a Bíblia, que já está frequentando igreja, que você está no caminho, mas é pouco, precisa abrir, sabe, escancarar a porta e gritar para todo mundo, o meu coração tem dono, porque eu abri e deixei ele entrar. O versículo então 21 diz ao vencedor, e eu que estou dizendo, que o vencedor é aquele que abre a porta, eu não estudei a fundo, eu que estou dizendo, ao vencedor eu darei um direito, e o direito é de se sentar aonde? Comigo. É de se sentar comigo, no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa eu te mostrar uma palavra de Jesus, está no capítulo 5 de João, as igrejas, principalmente, porque você que está nos visitando, talvez você não conheça o perfil, nós somos considerados dentro do universo protestante, uma igreja de cunho, ecumênico progressista, então igrejas de caráter progressista, elas tem uma mensagem sempre muito cabeça, muito de pegada, muito de vanguarda, muito envolvimento, e já não toca mais nessa questão, que questão? Nessa que eu vou ler para você, capítulo 5 de João, o versículo número 28, você pode ler comigo? João 5, 28, Jesus diz assim, não fique admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, estão ouvindo? vocês estão ouvindo? Jesus, todos que tiverem morrido vão sair do túmulo, como vai ser isso, pastor? Eu não sei, e não preciso saber, eu só preciso crer ou não crer, e eu estou ferrado, porque eu creio, e ponto, respeito você não crer, mas é meu papel lhe alertar para o que vem na sequência, e todos sairão a ouvir sua voz, todos sairão, todos sairão, e diz aqui, e os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados, não é muito comum, você ver palavras de Jesus nesse tom, mas aqui, Jesus está remontando o livro de Daniel, capítulo 12, haverá um dia, em que todos estarão diante de Deus, uns, para a vergonha eterna, e outros, para a glória eterna, eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir, eu vou entrar, sabe Dionísio, porque eu resolvi trazer essa pregação, elementar, elementar, elementar demais, porque tudo na minha vida começou com essa pregação, elementar, não fosse essa pergunta, aonde eu passaria a eternidade, quem mandaria no meu coração, eu não teria naquela noite, entregue minha vida para Jesus, e eu não teria minha vida transformada como foi, e está sendo, até hoje, o fazer o bem aqui Suzana, passa a ter uma nuance diferente, porque quando eu entrego o meu coração para Jesus, eu faço o bem, como resultado desse Deus que já mora em mim, quando eu não tenho essa consciência, eu faço o bem, na tentativa de que esse bem, impressione a Deus, que no final de tudo, ele conte na balança, espera aí, deixa eu botar tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim, está faltando meio ponto, vai passar, passou, uuuh, não, porque nenhum de nós, conseguirá comprar a salvação, a salvação já foi comprada, o preço já foi pago, você não tem mais dívida nenhuma, se você crer, isso está escrito em Colossenses capítulo 2, você pode ler comigo, só esse versículozinho, por favor, ajuda a pessoa que está do seu lado, você segue na rua aí João, aí termina os evangelhos, atos romanos, coríntias, segue Gálatas, efésios, você vai chegar em Colossenses, irmãos, eu creio nisso aqui, eu creio, que eu não devo mais nada, porque o que eu devia, já foi pago, e olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14, por favor, quem encontrou diga amém, quando vocês estavam mortos em que? nos seus pecados, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei em crise, morto? eu estou vivo rapaz, eu estou vivo, sim, vivo fisicamente, morto espiritualmente, porque morto aqui, é estar dormindo, é não ter consciência, desse mundo espiritual que está aí, passando, uma diferença entre um crente e um não crente, não é a roupa que veste, não é o palavreado, não é nada, é que um crente sabe, e ele sabe entender e perceber, que tudo o que acontece na vida dele, ou deixa de acontecer, tem por trás, uma realidade espiritual, Rubem Amores escreve sobre isso, presbiteriano, cultíssimo, sobre o que ele chama de meta história, a única diferença para mim, de um crente para um não crente, não é se come sarapateu, se toma cerveja, se não toma cerveja, isso tudo é besteira, não beber, não comer algumas coisas, é bom para a saúde, só isso, mas para a vida eterna, não faz nenhuma alteração, mas quando você crê, Marquinhos, você sabe que tudo o que acontece na sua vida, tem um propósito divino por trás, por isso que o morto em seus pecados, é como se estivesse dizendo, você está dormindo, e aí ele termina, ele continua dizendo assim, e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou, o que? Todas as transgressões, e eu sou apaixonado pelo verso 14, claro, todo pecador como eu, fuleiro, gosta do versículo 14, porque o versículo 14 diz assim, que Deus, cancelou, toda a dívida que tinha contra mim, e Ele pegou minhas dívidas, e fez o que? Pregou, na cruz do calvário, amém? então eu não devo mais nada, daí porque eu não gosto dessa história de maldição hereditária, ah, porque minha avó foi macumbeira, então eu, ah, porque será que eu estou pagando, porque eu joguei uma pedra, quando eu tinha 3 anos de idade num sapo, minha gente, quem tem Jesus, não deve mais nada a ninguém, amém? porque o preço foi pago, sim, deve a uma pessoa, deve a Deus, só que Deus não passa na cara de ninguém, Ele deu de graça, Ele deu por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, sabe por que eu resolvi pregar sobre isso, Wilson? porque eu sei que a igreja do Pedro é uma igreja atraente, e eu fiquei preocupado que as pessoas estejam vindo para cá, porque aqui se parece com uma ONG, um movimento, um partido político, uma igreja legal, onde eu posso só ficar indo lá, e lá é bom, porque ninguém me pede nada, ninguém me cobra nada, e eu vou lhe dizer, ninguém vai continuar lhe cobrando, mas é importante que vocês saibam, porque isso aqui é uma igreja de crente, crentes exóticos, crentes que gostam de boa música, da vida, de beijar, de amar, crentes que gostam de praia, crentes que gostam de tudo que essa vida tem de bom, crentes que gostam de rir, de brincar, estou chateado com o Francelaine, porque tem um circo em frente a casa dela, e ela não me falou que tem, hein? Não ri não? Tem um circo de anão, que eu já fiquei sabendo, está na praça da faculdade, e eu vou! Outro dia alguém disse, mas pastor, e as rumbeiras, se eu fecho os olhos? Eu vou deixar muito para esse circo birinha, também quero compactuar da chateação, o Francelaine disse, pensa num circo caro, cinco reais, esses eu não vou, só vou de dois reais para lá, dois, dois e cinquenta, um e trinta, crentes exóticos, mas crentes, nós cremos, que o fio não cai, ariado, da nossa cabeça, sem que Deus permita, nós somos crentes em Jesus, então o que eu queria tentar dizer nessa noite é, a quem pertence o seu coração, aonde você vai passar, a eternidade, a um convite de Deus, estou batendo na porta, se você ouvir, abra, porque o que esse Deus quer fazer, é rasgar suas dívidas, o que esse Deus quer fazer, é perdoar seus pecados, o que esse Deus quer fazer, é lhe mostrar uma realidade, que você nem imagina que existe, o que esse Deus quer fazer, é lhe chamar de amigo, lhe trazer para o peito, e dar razão e significado a sua vida, foi o que esse Deus fez comigo, eu quero cantar uma música, que foi cantada naquela noite, que eu me converti, já se vão muitas noites, e nunca mais eu tinha cantado essa música, e eu pedi a Kalinka, Kalinka, você pode me acompanhar nesse hino, é o 259, essa letra, é bem simplesinha, mas ela resume tudo, tudo, o que eu estou tentando dizer, foi com essa música, que naquela noite, eu não resisti, eu não resisti, eu fui lá para frente, não sabia o que ia rolar, mas olha onde estou, continuo com Jesus, ao fim dar, o labor desta vida, quando a morte, ao teu lado, chegar, que destino, há de ter, a tua alma, qual será, no futuro, no futuro, teu lar, meu amigo, hoje tu, tens a escolha, vida ou morte, qual vais, aceitar, amanhã, amanhã, pode ser, muito, tarde, hoje, te quer, libertar, escute, tu procuras, a paz, neste mundo, em prazeres, que passam, em vão, mas na última, hora, da vida, isso não é verdade, eles, já, não te satisfarão, farão, meu amigo, hoje, tu, tens a escolha, vida ou morte, qual vais, aceitar, amanhã, amanhã, pode ser, muito, tarde, hoje, Cristo, te quer, libertar, por acaso, tu, ristes, oh amigo, eu ri muito, fiz piada, quando, ouviste, falar, em Jesus, mas, é só, ele, o único, meio, de salvar, pela morte, na cruz, meu amigo, hoje, tu, tens a escolha, vida ou morte, qual vais, aceitar, amanhã, 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 pode ser, muito, tarde, hoje, Cristo, te quer, libertar, olha, Júlio, olha, para onde, eu fui, foi, para a beira da cama, da sua mãe, ultimando, e talvez, vocês não saibam disso, a mãe de Júlio, chamou ele, e disse assim, meu filho, volte para Jesus, e olha que Júlio, não saiu da igreja, porque ele não cria, ele saiu, porque a igreja, não o queria, pegou aquela bíblia, não foi Júlio? ainda tem ela, toda velhinha, surrada, entregou na mão de Júlio, e disse assim, filho, eu orei pela sua vida, até hoje, eu agora estou indo, volte para Jesus, dali a pouco tempo, ela faleceu, e Júlio, que foi seu colega, Rogério, na economia, lá da UFAO, não pensou duas vezes, pegou a bíblia velhinha, veio para a igreja dos crentes, e levantou a mão, e voltou para Jesus, para uns isso é loucura, não tem significado nenhum, talvez algum dissesse assim, claro, foi um peso psicológico, então, queridos, deixa de procurar desculpa, aceita o convite de Deus, estou à porta e bato, olha o que diz, essa quarta estrofe, Tens manchado, tua alma, e não podes, nunca ver, o semblante, de Deus, só os crentes, com o coração limpo, poderá, ter o gozo, nos céus, pensa comigo, o que é que Deus pede, para você abrir mão, que vai lhe trazer prejuízo, já parou para pensar nisso? Pensa comigo, o que é que Deus pede, que você abra mão, que só vai lhe trazer prejuízo, pelo contrário, tudo que eu abri mão, só me trouxe bênção, porque a Bíblia diz, irmãos, que há caminhos, que são muito bonitos, e são maravilhosos, iluminados, mas o final deles, é dor, é morte, é destruição, é desamizade, é briga, é contenda, por isso que a Escritura diz, que o caminho que leva ao céu, ele é estreito, ele é apertado, mas o final dele, é festa, eu só não posso provar para você, ou posso? Dom Helder Câmara dizia, para quem entrega a vida para Deus, o céu começa aqui, não vai começar, eu não espero nada do céu, que eu já não esteja desfrutando, sim, porque Deus tem cuidado de mim, Deus tem me dado amigos, Deus tem me dado perdão, misericórdia, Deus me dá visão, quando eu não sei o que fazer, Deus limpa a minha sujeira, quando eu estou sujo, Deus me ama, haveria alguém nessa noite, que gostaria de abrir a porta do coração, e dizer, pastor, chega de ser apenas um frequentador, chega de ser só um assistente de culto, eu quero dizer amanhã, que entreguei meu coração, eu quero declarar para mim mesmo, que eu tenho dono, e que eu aceitei o convite de Deus, para me sentar com Ele, não sei quando, não sei aonde, mas eu vou fazer isso, alguém entre nós, Deus abençoe, Deus abençoe meu, eu queria que vocês viessem aqui a frente, André, cadê André Bigode, André, eu queria que você fosse trazer seu irmão, Glória a Deus.